Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, aqui estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos falar aqui da arminha, né? Que é a braço de sangue do demônio do sangue, tá? Esta arma aqui, né? Que parece um... é... parece um pedaço de frango meio apodrecidos, né? Tá meio caído, né? E ela tá causando um verdadeiro estrago no joguinho Essa arma aqui, ela é muito boa, né? A gente vai mostrar um pouquinho dela aqui pra você nesse vídeo e a build pra ela, tá? Eu acho que ela pode ser nerfada futuramente, né? Mas a gente vai ver um pouquinho sobre ela e a gente vai comentar sobre a build E antes de mais nada, né? Antes que eu me esqueça, não se esqueçam aí, cliquem aí na descrição Pra você concorrer àquele Playstation 5 maroto que tá rolando, vai ser dia 29, então a gente já tá bem pertinho da data aí Mas ainda dá pra você participar, beleza? Clica aí, então, que se inscreva aí no canal e vem comigo pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Bem, o que deixa essa arma tão forte aí pra você? Basicamente, ela tem uma estaca de sangramento muito grande Muito forte, ela quebra a postura muito rápido E ela derrete o HP dos inimigos Pois é, eu estava achando que na DLC teríamos pouco sangramento, né? Tem chefes ali que são fracos e tal Mas a grande maioria toma um bom dano de sangramento com uma boa e velha malênia E aqui, essa arma acaba caindo muito bem Porque ela estaca muito bem o sangramento E o que você vai querer fazer nela é fortalecer simplesmente os ataques carregados dela Você vai causar o máximo de dano possível do ataque carregado dela Que causa mais sangramento ainda no ataque carregado, né? E dá um pequeno daninho em área até o ataque carregado dessa arma E a gente vai fortalecer e trabalhar nisso E simplesmente vai ser isso Atacar os inimigos com ataque carregado Quebrar a postura, bater nele, quebrar a postura, bater nele Quebrar o ataque carregado, enfim Basicamente é isso, né? Então, ela é uma arma muito forte Muita gente tá derrotando o boss final com ela Em segundos, um minuto Isso tá acontecendo muito Então ela deve aparecer muito mais em breve Até talvez ela ser nerfada ou não, né? E ela é uma arma bem focada em arma de duas mãos Mas ela não é uma arma de pura força Embora vocês estejam imaginando Mas antes de mais nada, bora pra nossa build, né? Vou mostrar aqui pra vocês o porquê, né? Como deixar ela tão forte Sem pra vocês verem como ela é boa E pra você pegar a arma, primeiramente, né? É na própria DLC A gente vai pra esse local aqui Que é a cidade Prospecta, né? Que dessa folgueira aqui Você consegue passar aqui Você chega aqui, né? Você tem que dar uma subidinha nessa cidade Onde, aqui em cima Vão ter vários bichos ali De sangramento e tal Juntos e você vai derrotar eles Você vai dar uma farmadinha Vários desses bichos vão estar utilizando essa arminha aqui E aí, né? Você vai farmar neles até cair Comigo caiu relativamente rápido, né? No meu outro save eu tenho até duas dessa aqui Eu acho que não é difícil de dropar Então, né? É uma arminha de boa de você pegar, beleza? Então, a nossa arminha aqui É o braço do sangue do demônio Mais 25, né? Ela tem uma escala C e B Só que, né? Você vai nessa arma aqui Colocar a cinza da guerra nela Com sangramento, né? E aí vai aumentar a escala dela com arcano, né? Porque por padrão Ela não vem com essa escala em arcano Então, coloca uma cinza da guerra Que eu já vou falar com as melhores aqui, né? Mas, colocando arcano, mano Olha o acúmulo de hemorragia desse negócio Cara, 218, mano É um negócio muito ignorante, né? Então, ela basicamente vai dar muito Dano de sangramento, né? E aí, a gente vai colocar bastante arcano Eu coloquei 63 de arcano, né? E o 28 de forças Que é o requerimento pra usar ela E o resto, você coloca aí A seu bel prazer, né? Se você quiser colocar um pouquinho de fé Pra você utilizar aquelas magias, né? Como o voto dourado Ou chama Garanta-me força, por exemplo Que aumenta mais E também pode você ficar mais forte ainda Mas, você vai querer colocar Sangramento nela Nas cinzas da guerra Lá no ferreiro, tá? E, quais são as cinzas da guerra Que a gente vai utilizar nela? Bem, eu estou utilizando a lâmina de pedra A lâmina de pedra Ela basicamente bate no chão, né? E você tem aí Uma pedra, né? Nela E ela aumenta o dano Dos ataques carregados E também Ela quebra a postura mais fácil do inimigo Quando você está utilizando Essas cinzas aqui Tá? Então, ela é basicamente A cinza principal que você vai utilizar Já que o foco dela É você Sempre que esperar o inimigo, né? Você vai dar Um ataquezão carregado nele E tirar o máximo de dano possível E repetir esse processo, né? Existe uma outra opção Que eu achei legal De cinzas também Que é as cinzas da guerra De resistência, tá? Ela assume uma postura ancorada, né? E você aumenta aí O equilíbrio O dano sofrido Né? Reduzido Acho que até em 40 e poucos por cento Aqui Né? Então você É uma opção viável Para inimigos mais rápidos E bem, a resistência você pega Com o Ben Hall, né? Mas você encontra esse NPC Em dois locais aí Dependendo Você vai encontrar Ou ele aqui na cabana Do mestre da guerra Você pode comprar aqui dele Ou matar ele E pegar o sino dele Se você quiser Mas dependendo De quanto você avançou No jogo principal Ele vai aparecer Lá no norte Na mansão vulcânica, né? Mas caso aí Você não tenha Ele tá até aqui ainda No meu mapa Mas qualquer coisa Se você não tiver ele aí, né? Provavelmente você já derrotou ele E você deve ter ali As cinzas da guerra Para comprar com aquela Vendedora de sinos Que fica ali Na mesa redonda Beleza? Então é bem rapidinho Isso aqui para você pegar Você usa ela e ataca Usa ela e ataca carregado Usa ela e ataca carregado Porque, né? Inimigos que acabam Não te dando tanto espaço Tipo o Mesmer Que são bem frenéticos e tal Ela acaba sendo Uma opção muito boa Né? Porque você vai Se depender menos De desviar E tentar ao máximo Chegar perto do inimigo E dar o ataque carregado nele, né? Então ela é uma opção Que você pode trocar De vez em quando Mas por padrão Eu gosto Das cinzas da guerra Lâmina de pedra, tá? Essa de pedra Você pega aqui Mais ou menos No sul de Kaelid, né? Onde tem um caranguejinho Daqueles que rola Os negocinhos E aí você pega E você destrói ele E você vai pegar Essa cinza da guerra Aqui em questão, tá? Então basicamente É assim que a nossa arminha Vai funcionar, né? Armadura Coloca uma armadura pesada Se você puder Para você ser interrompido Menos vezes, né? Talismãs Talismãs Ficam bem a seu cargo aí, tá? Tem algumas opções legais Mas duas opções Que eu recomendo fortemente Você colocar São essas duas Que é o talismã de machado Que melhora o ataque carregado, né? Basicamente a gente vai Expamar ataque carregado E o talismã de espada De duas mãos Que melhora o ataque Com armas de duas mãos Esse é um talismã novo da DLC Então caso você não tenha pego ele Você vai para esse ponto Aqui do mapa, né? Onde está aqui esse número 1 E você vai entrar Que vai ter uma caverninha Com uma estátua de mar Que você vai dar uma volta aqui E você vai sair bem aqui, ó Onde é a ruína Das cidades do templo Nessa ruína Tem uma partezinha aqui Que você entra Que é tipo um buraco Na parede Que você consegue acessar Essa ruína E aqui no topo dela Bem especificamente aqui Você vai encontrar um baú Lá onde você pode pegar Esse talismã, beleza? Esses dois aqui são base Bem, aqui você pode colocar Um talismã De negação de dano, né? Aqui eu coloquei De negação de dano físico Mas dependendo do inimigo Ah, sei lá De fogo Negação de fogo Negação de raio Vai depender do que você quer Ou você pode colocar um Para aumentar A sua carga aí De equipamentos também Fique bem livre Esse aqui eu coloquei Um que causa dano Nas proximidades Vai aumentando o poder De ataque nosso Também é legal Porque quando Esse aqui conforme Causa sangramento Ele vai aumentando O poder de ataque Então é legal Porque aumentando O poder de ataque A gente vai causar sangramento A gente vai dar mais dano depois Uma opção que você pode Querer colocar também É o talismã do touro cabra Que vai aumentar O seu equilíbrio também E você vai conseguir Desferir mais ataques Sem ser interrompido, tá? Então são essas opções aí Que você tem de talismã São muito boas Eu geralmente não falo De frasco, né? De elixir Mas eu achei viável O elixir para ela, né? Porque ele funciona Muito bem para ela Que é a lágrima rachada Com espinhos de pedra E a rachada com espinhos Que ela deixa mais fácil Você quebrar a postura Quando você utiliza E aumenta o poder Do ataque carregado É perfeito Porque a gente quer aqui, né? Essas duas Aqui você pega Lá em Ingrave Mais especificamente Bem aqui Onde tem essa Tervor e menor em Ingrave Você vai pegar as duas De uma vez Então é bem fácil E é isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que derrete os chefezinhos, né? Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima e tchau, tchau Tchau